Muita gente aproveitou o fim de semana para conhecer a decoração e aproveitar as atrações de Natal de Joinville. A Vila do Papai Noel foi o destino de muitas famílias e olha, até nevou. A tarde quente de domingo motivou muitas famílias a saírem de casa para um passeio. Um dos locais escolhidos foi a Vila do Papai Noel, no centro de Joinville. E mesmo com calor de 27 graus, não é que nevou. O efeito era artificial, mas encantou as crianças. O que você achou dessa neve? Muito legal. E da decoração de Natal? Muito legal. Já tirou várias fotos? Sim. Sensacional. Um dos melhores natais que a gente já passou. No palco, a apresentação musical patrocinada pela Lei Aldir Blanc reuniu moradores que há tempo não curtiam o som ao vivo. A tarde foi perfeita para as primas andarem de skate. O Natal está muito incrível, eu gostei muito da decoração. Deve ter dado trabalho para fazer suas casinhas. Ficou bonita? Ficou. Ficou muito bonitinha. Eu queria estar até dentro, tão bonito que está. Patrícia e a filha são mexicanas. Mora em Joinville há cinco anos. O passeio no fim de tarde pelo centro decorado lembrou um pouquinho do quintal de casa, no México. Eu achei bem bonita, bem decorada e me lembra muito o México também. Eu recebi a programação de um grupo de amigas e então eu falei, vamos lá, vamos ver, vamos olhar como que está, vamos curtir um pouquinho e participar também dessa iniciativa. A fila de pedidos para o Papai Noel estava grande, mas tudo indica que o bom velhinho vai atender. O movimento de pessoas também refletiu nos negócios dos feirantes e vendedores de produtos artesanais, que aproveitaram a data para faturar na expectativa de um bom Natal.